Até se o Deus deviava um anjo para as pessoas viverem no céu, era melhor. Seria bonito e a mim não estou. A gente não era para nós. Nós estamos sofrendo muito. Você veja que a pessoa não tem lugar para respirar, aqui é casa do outro, aqui é casa do outro. As crianças não têm sítio para brincar, não têm escola para estudar. O teu mover aqui no projeto, os filhos dos outros, de manhã você está se preparando na escola. O nosso filho aqui é a escola. No projeto o que? No projeto o Nova Vida. Projeto o Nova Vida a quem? Projeto o que? Projeto o Vida a Esquecida. Brigadeiros já tem isso. Outros são filhos, outros são enteados. Afinal, você é que são os filhos. Não, nós somos enteados, filhos do Vendo Projeto o Nova Vida. Por que é enteados? Porque somos uma nação perdida. Muitos filhos perdidos. Então, não disse que, assim, nós que temos também o nosso presidente, que podiam nos escolher. Mas nós estamos oferecendo a escola, nós estamos vendo, estamos lhe abandariando. O filme aqui nasce, por causa do paludismo, o hospital é longe, até você pegar a criança para levar no hospital e morreu no caminho. Nós temos, o nosso presidente aqui é só Deus. Nós só confiamos em Deus que está nos protegendo na saúde. O vosso presidente é Deus? É. Ele é que está a governar? Sim. E o presidente já dá de santo? Não, também tem o estilo dele, que ele está colhido, por causa do fome que está pelo projeto. Porque eles estão reconhecidos pelo presidente. Nós somos filhos perdidos. Esse país, um dia só vai ser das pessoas que têm dinheiro. Como nós nada, rapaz. Vamos ficar mesmo atrás do mundo. Aí você é preencher um sorrisozinho, né? R de tristeza, rapaz. Não é alegria, não. Conforme estamos a viver, o pai se andar em casa em casa, vai ver as condições de uma pessoa que a casa tem bebê fresco. Você, você, um dia, vai lágrimar. Vamos lá também, mostra o pai. Quero que girar. Vamos rodear, papai. E vê como é que as três virão que ele pretende isso daqui. Vai entrar no escobê, cocote. Vai entrar no escobê, cocote. Vai entrar no escobê, cocote. Vamos no escobê, vai entrar no escobê, cocote. Vamos no escobê, vai entrar no escobê, cocote. Por causa assim, a ser casa de uma pessoa, o pai vê já. Assim. A ser casa de uma pessoa que ele vive. Tem bidão, tem bacia. Tem bidão, tem bacia. Vem ver aqui, entra aqui. Gosta mais um pouco aqui pra você ver. O rato. Espera, eu deixo entrar em casa da minha avó. Pode entrar, pai. Vem ver como é que é. Esse é o sítio mesmo de pessoas viverem. Isso assim, jogando assim. Assim conforme que está. Quer dizer, até as coisas, as pessoas já não limpam um pouco. Porque você limpa 8 horas, até 10 horas. Tá sujo de novo. Pessoa tendo a boas cortinas, não tem como arrumar. Mas essa parede conforme que está, essa parede, assim, chuva quando vai vir. Como que é? A ser dentro de uma casa que a pessoa vive. O que é melhor que o projeto Nova Vida? Aqui, né, pai? Sim. A bala de vidro. A vidro. Assim vira a mesma guarda. Pode ser, pai. Vem a mesma guarda, deixa a nós mistirar. Não vamos mistirar. Sempre a beber agora. Agora até outubro a chuva vai iniciar. Vamos viver a negócio escandona. Os mosquitos. Onde é torneira aqui? Temos torneira, mas água, sempre enquanto. O problema é que quando chove, as casas não temos os cruçantes, é de estar fora. A roupa das crianças é de estar fora. Por quê? Às vezes você, como mãe, você não está presente, enquanto a casa já está molhada. A roupa das crianças já misturou com areia. É de estar fora. É de estar fora. Até quando que você vai misturar aqui nesse sofrimento? Essa pergunta é para quem? Essa pergunta é para o presidente. Porque ele tem que ver. Os bairros sofridores são menores. O presidente de Deus? O Deus da Terra. O Deus da Terra é quem é? O Deus é igual. Ah, rapaz. Já conhece quem é ele? Dita, para ir lutar. Eu gostaria de morar em Tala Tona. Pai nosso que está no céu, Senhor Jeová, me dá forças para lutar, eu não quero pecar. Preciso de um cubico, estou cansado de orar. Já tentei de várias formas e não consigo comprar. Cansei do moseque, cresci no Xabá. Diferente do Dadão, eu não quero roubar. Eu não quero matar, eu não quero roubar. Dei o que era necessário, pro crédito bancário, avalista empresário, hipotequei o salário, vivi o calvário, senti-me otário, desculpem a expressão, vão lá pro caralho. Prendo o catambor, aqui só tem lutidor, blusa gerador, água do tambor, é só sexo sem amor, bebês vão pro contentor, ninguém nos dá valor, cadê o governador? Nada de terreno e construção dirigida, reprovo este conceito da casa evolutiva, dá um mambo sem quintal, tipo zango e nova vida, patriota nem pensar, quero obra concluída. Favela é foda, cansei do não foda. É casa de larga? Essa bebê é assim, não tem casa, pra ele poder descansar, mas ela diz mosquito, eu como que ela diz uma bola, isso tudo é mosquito. Tá mais sofremendo. Quer falar? Diz se tô fudido com a situação. Olha, olha. Hum, hum. Tá mais sofremendo. Tá com a bola. Assim. Sofrer assim. Tem quantos meses o bebê? Tem só um mês. Um mês? Um mês? Como é que a vida aqui, mana? Com o bebê? A vida é tão complicada. O pai? Pode pôr bumbar, pode trabalhar. Qual é o nome dele, o bebê? Júlio. Júlio? Por que Júlio? Você nasceu em Júlio? Nada é o nome dele. Putai, mamã. É difícil. A vida aqui é difícil, pai. Sabe, é isso assim mesmo, conforme que isso, é para elas só tirarem o pão. Pode ser cardíaco. Enquanto outro faz a dama, nada é louco. Não, sabe? Pode ser fudido. Uns que estudam naquela, na escola aí, das madres lá, que vêm, é onde isso, no bão de chapéu. Essas crianças pequenas, tem que ir lá, para só saber um bocadinho, o som de estudo. Porque a vida tá difícil. tá vendo? Aqui nós não temos hospital, não temos escola, estamos sofrendo bastante tempo. Um bebê desce quando chovere, ele meter aí no Luando, porque se você comprar com chão, vai estragar com água. A vida é assim que estamos vivendo, papá. A vida tá mal mesmo. Tá mal mesmo. Você veja só com a forma que estamos vivendo, essas paredes, assim, criança como que pode brincar. Se aí pegar fogo, aqui também tem que pegar fogo. Tá vendo? A vida tá mal. É, é, é. Hoje a esperança tá nas crianças, né? Eu acho que, se não é pra aí, nessa idade, já não vão dar certo. Não, mas tem razão. Se fazer só pras crianças. E também as crianças, também se estudarem. Se não estudar, também não há futuro. Porque o governo agora, só correm quem estudou. E agora nossos filhos que não estão estudando, por causa dessa pobreza que nós estamos, qual é a vida que vamos viver amanhã? Se nós mamar, que já perdemos tudo por causa da guerra, hein? É, por causa, eu desisti estudar, por causa da guerra. Minha mãe tem que me fazer fugir, da província pra cá, a pensar que eu um dia, vou ver a vida feliz, afinei meu irmão. É melhor e com a pessoa que ficou no mato, é a mesma vida. Não há distincar, porque essa que tá na cidade, essa tá no mato. Não há diferença. Então, se vamos viver como? E essas crianças, que amanhã o futuro der é o quê? É a mesma coisa. coisa que estudou, coisa que não estudou. Vamos ver a mesma coisa. Porque agora o governo só quer quem estudou. Quem tá, o filho que tá na faculdade. E esse é o nosso filho, que tamo na chapa. Vamos estudar, mas chegar na faculdade, mamá. Nunca passou aqui ninguém do governo a falar que vai melhorar aqui a situação. Não, não tem mim. Aqui a única coisa que fazem, deixa eu falar nessa parte. Aqui a única coisa que fazem, só vem, tipo, assim quando chegar no tempo das eleições, pra poder votar. Então vem já aqui, arrojar com as camisolas, chapéu, vai mudar se vocês votarem. Não sei o quê, é só vocês crerem, não vai ser o presidente, porque o país tá a mudar. Vão me fazer coisas boas, trabalho pros jovens, escola, tudo vai ser gratuito. É só vocês votarem, votam no número 10. Você já vai votar, vai votar com aquela emoção, quando assustar o Aya. De novo. Quanto depois de 5 anos. Vamos votar de novo, né? Depois de 5 anos. Assim até quando? Vamos esperar 5 anos, vamos votar mais. Vamos votar mais. Nós também, só que o povo daqui somos burro, e a mesma sofrer, e queremos assim, não pode, isso tem que acabar. Tem que acabar, por isso que estamos apampadas, não nos tiram, rapaz, não dá. Em 2008, você votava no 2. É. No 10. No 10. 2012. É mesmo? Também no 10. Nem 10. Não, no 12. É 2, 2, 2, papai. 2 mil e... 2 mil e o quê? 2 mil e o quê? 2 mil e o 12. É. Foi 2. Foi 2. 2, aí o país já... 2, aí o país já...